O presidente Michel Temer desistiu de assinar um novo decreto para regulamentar o indulto de Natal que teve parte das regras barrada pelo STF. O presidente Michel Temer decidiu aguardar a decisão definitiva do Supremo que deve analisar a questão em fevereiro, após o fim do recesso do Judiciário. A decisão final está nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator da matéria, mas a expectativa é de que ao invés de decidir sozinho, ele encaminhe a questão para que seja julgada pelo plenário da corte. O procurador-chefe da Lava Jato comemorou a decisão da ministra Carmen Lúcia. Em uma rede social, Deltan Dallagnol disse que duas mulheres acabam de nos salvar de mais uma sandice responsável de Michel Temer. E completou, não era um decreto, era um deboche. O decreto de Temer permitia, por exemplo, que criminosos condenados por crimes sem violência ou grave ameaça, independentemente do tamanho da pena, pudessem ser perdoados, desde que tivessem cumprido um quinto do tempo de condenação. Para o deputado Alessandro Molon, o perdão foi direcionado para salvar aqueles que cometeram crimes contra a administração pública. Não há menor dúvida de que o que o governo Temer queria era beneficiar condenados por corrupção e lavagem de dinheiro. O presidente Temer, que passa o recesso em Brasília ainda se recuperando dos problemas de saúde, liberou hoje R$ 2 bilhões para os municípios investirem em educação e saúde e assinou o valor do salário mínimo para 2018. Será de R$ 954,25 a menos do que o proposto no meio do ano. O reajuste de menos de 2% não manteve ganhos acima da inflação pelo segundo ano consecutivo para o mínimo. O ministro da Articulação Política diz que o reajuste atende o que prevê a lei. Não existe redução do salário mínimo. O que existe é um reajuste, um aumento do salário mínimo em conformidade com o crescimento da economia brasileira e com a nossa inflação. Obrigado.